Galera, segunda-feira eu fiz um vídeo contando um pouco da história do meme Cê vai sentar é na cabeça. Cês já devem ter ouvido falar, né? Cê vai sentar é na cabeça. Eu não estou suportando mais. A gente mostrou diversos memes que fizeram e contamos um pouquinho da história do Gabriel Rangangam, o maior responsável por trazer essa obra de arte na internet. Só fazendo uma ressalva aqui, o cê vai sentar é na cabeça, é uma gíria, tá galera? Então, obviamente, tem mais pessoas que falam isso também. De toda maneira, isso não tira o mérito do Gabriel que fez essa expressão explodir. E é claro, a sua maneira peculiar de falar com esse assovio no final. Bom, dito isto, como vocês já conhecem, nós aqui do Instituto Não Adivinho de Pesquisas, já fizemos diversas entrevistas com diversos memes famosos aqui no canal. Dando uma rápida recapitulada aqui, nós entrevistamos a Manuela Dávila Dançarina, a Gaber, vocês lembram? Entrevistamos também o Murilo, o rapaz lá do Cê Tem Demência? E é claro, o mais recente, o meme do Bem Tranquilo. Todas essas entrevistas foram feitas com perguntas que vocês mesmos fizeram lá no meu Instagram, arroba Freitas Marcelo Love Trade. E agora é a vez dele. Vocês pediram e ele topou dar uma entrevista aqui para o canal, respondendo algumas perguntas que vocês me mandaram numa postagem que eu fiz lá no meu Instagram. Aproveitando, se você não me segue ainda no Instagram, me segue lá que eu tô sempre interagindo e quem sabe no próximo meme a sua pergunta pode estar aqui. Bom, primeiramente o Gabriel vai se apresentar para vocês e logo em seguida nós já vamos para as perguntas. Salve galerinha do canal Não Adivinho, do Marcelo Freitas, bom demais? Prazerão, meu nome é Gabriel Marinha Anastasio, moro em Santa Luzia, Minas Gerais. Aí, tô dispostão, hein, a responder as perguntas do pessoal, hein, Marcelo? E a primeira pergunta é a seguinte, Gabriel, uma das perguntas sem dúvidas que foi a mais feita nos comentários é a pergunta de da onde surgiu essa frase que agora ficou tão famosa. Você vai sentar é na cabeça, explica aí pra gente. Então, esse trem de sentar na cabeça, todo mundo, qualquer lugar, qualquer horário, qualquer canal, todo mundo fala, sempre falou, certo? Só que a forma de expressar, o jeito de falar, quem inventou fui eu, fraco. Tipo assim, você vai sentar na cabeça, aqui, onde que nós mora aqui, isso aqui virou uma gíria da nossa quebrada, fraco. Aqui em Santa Luzia, todo mundo que anda com nós, que gosta de fazer manobra, conversa desse jeito aí, entendeu? É isso aí, Marcelo, isso aí é uma gíria daqui, da minha favela aqui mesmo. Te quebrão. Outra pergunta que fizeram bastante também, é se você fala mesmo dessa maneira no dia a dia. Se você é meio malucão desse jeito mesmo. Ou é um personagem que você interpreta aí, por causa do meme. Conta aí pra gente. Não, Marcelo, e eu só é desse jeito aí mesmo no dia a dia, eu só é bicho doido, eu só converso de jeito mesmo, eu não faço, é careta o dia inteiro. Quem me conhece aí, tá ligado, que eu só converso de jeito, tipo doidão, desse naip mesmo. Eu sou assim, meu irmão, não sei, foda-se. Eu gosto de quebra, bagão, manual e tal, tal, tal. Eu converso assim, desse jeito mesmo, sou louco, desse naipo. Todo, qualquer lugar que você vê, você vai ver o conversão de jeito. Gabriel, outra pergunta que fizeram também, e essa eu não faço a mínima ideia do que se trata, é se você gosta de melisquência, ou melisquência, sei lá, final de contas, o que que é isso, melisquência? Bom, Marcelo, esse tal da melisquência aí é dinheiro, fraga, só que essa melisquência aí não foi eu que inventei, não. Isso aí é um camarada que mora aqui na favela, tipo, foi cobrar um mano, tipo, já falou, Colezinho, chuta em mim minha melisquência, aí o cara foi e perguntou o que que é a melisquência, aí foi e falou, meu dinheiro, eu tô precisando do meu dinheiro, minha melisquência, você vai ficar me perreando, eu até quando? Chuta em mim, meu filho. Ô, o criador da melisquência, eu moro na favela aqui também, falou, só que, tipo assim, nós se escutam falar e eu falo também. Cadê minha melisquência? A gente viu aqui pelo seu Instagram que você tem uma paixão por motos, e que você grava lá diversos vídeos fazendo algumas manobras, chamando no grau, como dizem os jovens dinâmicos. E a pergunta é a seguinte, já aconteceu algum acidente com você fazendo esses malabarismos doidos aí que você faz? Conta pra gente como foi. Nó, Marcelo, já aconteceu acidente demais comigo, cê tá doido, eu sou todo machucado de manobra, meu filho. Desde a época da égua de ferro, cê não conhece o que é a égua de ferro, eu tenho certeza. Se você conhecer o que é a égua de ferro, só quem conviveu comigo que sabe o que é a égua de ferro. Égua de ferro é bicicleta. Ou desde a época da bicicleta que eu machuco, fraga, já sofri um acidente cabuloso, quase morri, pá. Mó, cabuloso mesmo, já perdi até um dedo da mão, da quenaipe, ninguém que nunca viu, fraga. Mas já quase morri já, nem acidente já de bater, cabuloso, quebrar a mó toda. Outra pergunta, e essa pergunta particularmente é minha, até por causa de uma certa polêmica que deu depois que eu fiz o seu vídeo, é a seguinte, depois que eu fiz o vídeo falando de você, teve uma galerinha aí, uma meia dúzia aí de gato pingado, falando que o dono do meme não era você, que era outro cara, um tal de Isaac. É claro que a gente sabe que não existe essa parada de dono do meme, até porque o cê vai sentar é na cabeça, é uma gíria. Então provavelmente outras pessoas já falam. E a pergunta que eu fiquei curioso é, quando foi que você postou o primeiro vídeo falando cê vai sentar é na cabeça, com aquele açuviuzinho, aqui na internet? Qual foi a data? Pra gente tirar a prova de vez aqui quem foi que começou com esse meme aí. A voz é minha, o cara que inventou cê vai sentar na cabeça, foi eu, esses caras aí que tá querendo é ganhar em cima de mim, não é tirando não, isso aí, esses caras aí que fez o meme, eles fez foi o que quis, eles usou minha fala, o meu jeito de ser, entendeu? Então o dono do meme é eu, eu! Bom galera, só complementando o que o Gabriel acabou de falar, ele me mandou um print aí mostrando qual que foi a data que ele postou o vídeo dele. Eu tinha encontrado no YouTube com a data de setembro, mas não tinha sido ele que tinha postado, tinha sido um outro canal. Então provavelmente ele tinha postado antes, assim como eu já expliquei no vídeo de segunda-feira. E o Gabriel me mandou um print aqui ó, da data que ele postou, que foi no dia 17 de junho de 2018. Já o Isaac, que é esse outro rapaz aí, que essa meia dúzia de gato pingado ficou falando que ele que tinha começado com o meme, eu conversei com o Isaac, ele também me mandou a data de quando ele lançou o vídeo, a primeira vez que ele lançou o vídeo. E a data que o Isaac me mandou é essa daqui ó, 30 de dezembro de 2018. Ou seja, o Isaac postou o vídeo 4 meses depois do Gabriel. Pode bater o martelo aí, que quem falou primeiro foi o Gabriel. Bom, e pra finalizar aqui, Gabriel, a última pergunta, é claro, e todo mundo quer saber, é se você prefere morrer ou sentar na cabeça. Se eu prefiro morrer ou sentar na cabeça, é óbvio que eu prefiro morrer. Eu gosto é de... Giló. Cê é doido, livra a minha com essa caminhada China e Marcelo, que esses caras perguntam. Cê é doido. Mas aí, não esquece não, que cê vai sentar aí na cabeça. Isso aí é pra vocês que gostam de sentar e aquilo tudo. E é, e é. Bom, agora é claro, no finalzinho aqui, o espaço é todo seu, Gabriel. Então vai lá, fala o que você quiser e faça aí o seu jabá. Queria mandar aí um salve pra todo mundo aí, hein, do canal Não Adivinho. Muito obrigado por ter me procurado aí, por ter feito essas perguntas aí, meu camarada. Aí, galera, tamo junto. Ela é sua, a cabeça do dinossauro toda. E aqui, não esquece não. Deixa papai. E aí, eu gostaria, galera, que vocês me seguissem lá no Instagram, lá. Entendeu? Cês vai ver outras postagens lá de zoeira, de quebrão. Nos cortão. Segue lá, Gabriel, underline, rangangã, underline, oficial. Gabriel, segue lá, galera, dá uma atenção lá, porque papai aqui gosta de manobra e tal, tal, tal. Aí, e também tem um canal no YouTube lá, Gabriel Rangangã. Segue lá, dá aquela força, dá aquela atenção pro papai, porque papai vai passar o seu tetinho no seu, peta. Deixa papai, piscina. Bom, galera, pra finalizar aqui, eu gostaria de agradecer primeiramente ao Gabriel, que topou dar essa entrevista aqui pro canal. E, é claro, assim como ele já falou, eu quero pedir pra vocês seguirem ele lá no Instagram, né? O cara foi gente boa, atendeu aí o pedido de todo mundo. O Instagram dele vai tá aqui na descrição e no primeiro comentário fixado. E o Gabriel criou um canal também, tá, galera? Então aproveita e segue o Gabriel lá, que ele criou um canal oficial. Breve ele vai começar a postar conteúdos nesse canal dele no YouTube também. Também vai tá o link aqui na descrição e no primeiro comentário fixado, beleza? Beleza! Bom, o vídeo de hoje é esse, eu espero que tenham gostado. Não esquece de conferir aí se você tá inscrito no canal, ativa o chininho, para ficar por dentro dos próximos vídeos e das próximas entrevistas. A gente se vê no próximo vídeo, fiquem todos com Deus e um forte abraço. E meu sonho é até, tipo, aparecer na televisão, pá, tipo, ser mais conhecido do que eu sou, frega. Não, meu sonho era só que vocês me divulgassem, eu daqui a Naip, dá uma atenção pra mim, que eu sou um menino de sofridão, pá, sou é trabalhador, não fico mexendo. Eu fumo um bagulho, mas eu não fico mexendo com outros treinos errados, não fico, eu sou trabalhador aí, tamo junto, quem puder dar uma força aí, é nóis. Eu tô chorando.